O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mas um dia pra minha surpresa Você me falou Do seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Tentei te encontrar Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mais um dia pra minha surpresa Você me falou Do seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do mesmo apê Você sabe mexer Com coisa de comer O seu negócio aberto Me chamou pra conhecer Conheci, gostei, dormi Não tem uma comida Com comida de bebeira Comidinha mineira É um trem bom demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Com o mais brasileiro Saborão bem igual Tem a estrangeira Que é muito especial Eu tomo a japonesa E também a portuguesa O caldo do bacalhão Saque pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora de vir A barra não dá pra comparar Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Negócio de cabelo É o que mais grande dá Mas os cabeleireiros Não te deixam entrar Eles são os pioneiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros com divinos Fazem sim de risar Não dá pra encarar Não faz sim de risar Vem jovem com a xangá Melhor deixar parar Uma corridinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É um negócio da China Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você Eu vou levar você Tá comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Que o perfeito Que o perfeito não tem vida Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Olho para a chuva Que não quer acessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrada Que não vai parar Pra enviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu A gente por favor Pra ela barrotar O meu coração se batiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Liga a ela pra não me deixar Deixa assim O ritmo dos filhos Ao cair no chão Só me deixa relembrar Demana que eu não fique a esperar Então Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Liga a ela pra não me deixar Deixa assim O ritmo dos filhos Ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala Atendo o telefone Amando os recados Coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Sonorização Roberto Sol E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com o que ela faz com tanto prazer 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 Mas tenho medo Mas tenho medo de ser confundido Com o que ela faz com tanto prazer Com o que ela faz com tanto prazer Com o que ela faz com tanto prazer Secretária 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 Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo do grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido, por um assédio sexual. Eu não consegui esquecer de você, eu sinto muito difícil pra mim. Fica porque me deixou tanto sancidinho, bem-de-de-a, meu amor, bem-de-de-a, meu amor. Escreva que atrasa o país que eu vi, não dá recado, isso a me dá, meu bem, quero morrer se você liberou. Bem-de-de-a, meu amor, bem-de-de-a, meu amor. A solidão é acabar comigo, se queimando, voltar. Se você quiser me dar um casinho, é chegar, amor, pode voltar. E eu não consegui esquecer de você, eu sinto muito difícil pra mim. Diga porque me deixou tanto sancidinho, bem-de-de-a, meu amor, bem-de-de-a, meu amor, bem-de-de-a, meus amores. Me deixou tanto sancidinho, bem-de-de-a, meu amor, bem-de-de-a, meu amor, bem-de-de-a, meu amor. Ei, eu estou aqui, estou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir. E você ainda se importa com o meu coração, sem você no meu caminho é uma solidão. Ei, ei, eu estou aqui, vou cantar na sua janela pra você me ouvir. Como é grande o sentimento que eu tenho por ti, sem você na minha estrada eu não sei seguir. Quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar E quando o amor acontece assim, te amando esqueço de mim Me envolva seu corpo e esqueço do mundo lá fora Mas quando eu acordo, solidão me derora Ei, eu estou aqui, vou cantar na sua janela pra você me ouvir. Como é grande o sentimento que eu tenho por ti, sem você na minha estrada eu não sei seguir. Quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar E quando o amor acontece assim, te amando esqueço de mim Me envolva seu corpo e esqueço do mundo lá fora Mas quando eu acordo, solidão me derora Ve-os para mim Não sofre, se quer que eu pegue ele Me envolva seu corpo e esquece de mim E quando eu estar presente... Be会 Venja logo E quando euไste perder pra ela E quando eugarti tudo faria O que é Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV Nunca vai ter você Não se ligue em papo de TV Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Amanhã, bem cedinho Eu passo aqui, pra te convidar Para um passeio, pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia, todas as flores Vão se abrir E o sol, bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã, bem cedinho Eu passo aqui Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo Que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso, te amo Te quero Te adoro Te tudo Sua alegria Me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço Me dá beijo Me dá tudo o que eu quiser E é por isso Que eu não troco Meu amor Por nenhuma outra mulher Por quê? Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso, te amo Te quero Te adoro Te tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo Que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo Te quero Te adoro De tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso, te amo Te quero Te adoro De tudo Por quê? Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso, te amo Te quero Te adoro De tudo Por isso, te amo Te quero Te adoro De tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque eu te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Triste sentado aqui neste jardim Olha assustado em volta de mim Só borboletas Borboletas São borboletas que beijam as flores Borboletas 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 Era uma borboleta Elas aumentam a minha ilusão Compartem minha solidão A todo instante Também fazem lembranças de alguém A borboleta que era meu bem O que está tão distante Borboletas 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 Era essa tão distante Elas aumentam a minha ilusão Como parte a minha solidão A todo instante Também me trazem lembranças de alguém A borboleta que era meu bem O que está tão distante Borboletas 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 O que está tão distante Écio Ren quickly Écio Écio Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que linda Quero ver minha estreia lá Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Feche as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você eu te vou vendo Desliga a luz do telefone, amor Feche as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo eu sonho Nesse momento meu amor Um apartamento decorado Bem fumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Feche as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu sonho Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Feche as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Desliga a luz do telefone, amor Vamos brindar nosso encontro Acabando o tempo eu sonho Nesse momento meu amor Um apartamento decorado Bem fumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Feche as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu sonho Que há tanto tempo eu sonho Que há tanto tempo eu sonho Ter com você esse momento Só você Desliga a luz do telefone, amor Feche as rotinas Feche as rotinas Que há tanto tempo Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Feche as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu sonho Que há tanto tempo eu sonho Que há tanto tempo eu sonho Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Feche as rotinas 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 do telefone, amor Legenda Adriana Zanotto 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 Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora do meu mundo, não quero mais nada contigo Não se importe, não se importe, não se importe com meu planto, não se importe com meu planto, e se eu resolva comigo É tu gostar de ir, é tu gostar, é tu gostar de ir, é tu gostar de alguém, e ver esse alguém partir Espere fechar os olhos, não quero te ver sair Vai embora, vai embora, esquece esse todo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora, esquece esse todo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, esquece que eu fiquei aqui chorando Quando o sol brilha na manhã, penetrando a fresta em seu quarto Tocando seu corpo, sem pedir licença Com o brilho do sol, o sono se acaba E abre os braços preguiçosas sensual Hoje vou beber a cara Quero beber até o dia amanhecer Pra esquecer a mulher que eu mais amava Que foi embora sem nada me dizer Ela deixou meu coração em fracasso Despedaçado de amor por ela Amigo, por favor, traga cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Amigo, por favor, traga cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Solta esse paredão, é bom ter iniciado Ela se foi E nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi E nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Hoje vou meter a cara Quero beber até o dia amanhecer Pra esquecer a mulher que eu mais amava E fui embora sem nada me dizer Ela deixou meu coração em fracasso Despedaçado de amor por ela Amigo, por favor, traga cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Amigo, por favor, traga cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Ela se foi Ela se foi E nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi E nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi E nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem cantar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem cantar comigo Iveque Sangalo chegando E saia bem curta Meu Deus, que loucura Sandy e Júnior curtindo O som da ternura Jorge Aragão tomando Seu leite tá tudo beleza Olha o Zeca chegando Agora querendo cerveja Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem cantar comigo Vem chegando os amigos Chitão Zezé Leonardo Daniel Chororó Luciano Estão atrasados O Benjó e o Caetano Dizendo que maravilha O Jair também veio Pro baile Trazendo sua filha Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar comigo Alexandre Fundo de Quintal Exalta a samba Alfione Levio Emílio Só tem gente mamba KLB de Javan Raça negra Também estão nessa Aplaudindo Roberto e Herago Os donos da festa Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem cantar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem cantar comigo Vem balançar Só o salvo, o salvo, o salvo, o salvo.